Pizzaju, véio! 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 Foda, apesar da chuva e coisa Tava só Demorou, sinceramente, demorou umas duas semanas Pra fazer o som O primeiro som, que era as letras do Tigrão E demorou duas semanas mais ou menos E o outro som também demorou mais ou menos Isso ali, porque a gente saiu só uma vez por semana Então, mas foi bem rápido até A gente pegou uma vibe bem louca ali E fez os dois sons E tem mais som pra sair também Só que a gente ainda tá trabalhando ainda Porque a gente deu um tempo Vai lá, qual é o segredo? Conta pra nós, Tigrão Eu fico muito Não, tô brincando Referências, galera Obviamente Existem influências E existem inspirações A minha inspiração Poxa Vem lá de dentro Já as influências são as mais variadas possíveis E a gente tenta Humildemente fazer uns agudos Quem sou eu pra dizer Bach Eu admiro grandes vocalistas Que eu nem me atrevo a cantar Tem cara que Adora E cantar um Sweet I Don't Mind Não quer? Eu Eu hesitei Eu fui voto vencido Foi voto vencido Mas Eu jamais tenho a pretensão De chegar perto de alguma Coisa que seja Que seja messiânica Estamos aqui apenas pra representar alguma coisa que a gente gosta Pô, a gente ensaia sempre Então Eu e o Júlio A gente já tem uma amizade Uma afinidade muito grande A gente é amigo Há muito tempo Vai fazer uns 3 anos Eu acho Então a gente se conhece A gente tá bem ligado Um com o outro E aqui pelo menos Eu sempre tenho Sei lá, cara Alguma coisa que Me faz querer Tocar pra caralho Me faz querer Ter uma presença maior Acho que é a casa É o público São pessoas que conhecem Gostam de estar aqui com a gente Ver o nosso show Isso dá uma vontade absurda De fazer um show incrível Primeiramente Muito obrigado ao pessoal do Treta Toda a galera da casa Sempre é um prazer estar aqui E agora pro ano de 2024 A gente tava Pensando em Além de seguir na divulgação dos sons autorais A gente quer fazer também Muita coisa no nosso merchandising Coisas do tipo Rodar mais um pouco Alguns locais ali Que a gente já não teve Santa Maria Lajeado Tanto aqui também Santa Cruz Região daqui E a gente tá também Querendo trabalhar nos sons novos Como o Wesley falou ali Então Quem quiser aí Acompanha a nossa Siga a gente lá na Crazy Hit Band Vai sair toda a agenda pra vocês 2024 E sigam o Treta Rock Show Beleza? Aguardem aí Em breve a gente vai gravar Se tu quiser Então Beleza? Então um recado Mais um adendo O Top me conhece bem Let's get crazy baby É isso aí pessoal Essa foi a Crazy Hit No Treta Rock Muito obrigado Pra todos que participaram E logo estaremos Com mais uma banda Muito foda aqui E é isso aí Que eu tenho pra dizer Tocaram Ball House Foda Legs Saba Legs Saba Legs Saba Medálica Teve punk E agora tem Pocket Mirror Porra Muito obrigado Fala galera o Treta Rock Robert aqui com vocês, estamos aqui hoje com a Pocket Mirror, certo? Matt, Rodrigo, Damo e Bruna, certo? E vamos lá falar sobre como é que foi a criação da banda com vocês, como é que foi pra cada um, como é que foi o sentimento, como surgiu a ideia, certo? Com quem eu posso falar agora, certo? Vamos lá, Matt. Cara, é uma história engraçada, na real, porque nós três a gente se conheceu no colégio e a gente tinha uma formação totalmente diferente, na verdade, o projeto existe ali desde 2021, era um duo no início, aí o baterista teve que sair, eu fui atrás de uma formação nova que todo mundo saiu meio que ao mesmo tempo, aí o Damo já queria entrar mais tempo na banda, entrou no baixo, o Rodrigo a gente acabou escolhendo ele por causa que ele era colega da minha namorada no curso de inglês, então a gente ficou sabendo que ele tocava guitarra e aí foi, e a Bruna é a parte mais especial, na verdade, porque a Bruna tocava pandeiro, ela nunca tinha tocado numa bateria na vida. Então, no mais, foi na prática mais forma de deixar ali, aleatória. É isso. Entendi. Funcionou. Funcionou muito bem, então a gente está com essa formação, a gente vai fazer um ano nessa formação dia 10 agora, daqui a uma semana. E no mais, é isso aí, meio que colégio, assim, e o Rodrigo foi um rolê externo, mas... É agora que vocês tocando no Alabama, agora qual vai ser a vez? Vai ser a segunda ou a terceira vez que vocês estão tocando aqui? Vai ser a segunda, a gente tocou pela primeira vez aqui, foi o nosso primeiro show lá em julho, acho que foi julho, né? É, no dia do rock, isso aí. Muitos bateristas estão tendo ritmo, como foi essa integração à banda? Qual foi... Foi espontâneo, assim, ou já teve uma ideia premeditada antes? É, foi bem na hora, assim, no improviso, porque o Lucas viu no meu aniversário que eu tocava o pandeiro, aí o Métis viu que eu tocava o pandeiro, e aí ele me convidou para participar da banda, porque ele nunca tinha ritmo. Com certeza, mas não dá para negar que o pandeiro é uma bateria completamente diferente, você já estudava a bateria há bastante tempo, como é que foi isso? Não, eu nunca cheguei, eu nunca tinha chegado nem a estudar, e eu nunca tinha praticado, mas eu tinha, tipo, interesse, porque eu prefiro a parte da percussão. Com certeza. Bom, espero a grande coisa de vocês hoje, estou ansioso para a música de vocês. Então, é isso, pessoal. Robert, para o Treta Rock, salve! E se eu morrer e vou do inferno, confirmar o calor e o inferno. Tchau.